Alguma dica para organizar os estudos nessa reta final, porque daqui para o dia 13 está bem perto. Sim, Daniel, a gente tem praticamente só seis semanas, realmente falta pouquíssimo tempo para essa preparação. A minha dica é, você tem que priorizar aquelas matérias que têm o maior peso. Na verdade, aquelas matérias que têm o maior custo-benefício. Que matérias são essas? São aquelas disciplinas em que o conteúdo não é tão extenso, o conteúdo é um pouco mais reduzido e elas têm muitas questões, tá? Eu costumo sempre indicar sete disciplinas como sendo disciplinas-chave, essenciais, tá? E não sou eu que estou inventando isso, não. Isso já é feito há muito tempo. Eu sugiro que você priorize Constitucional, Administrativo, Trabalho, Processo do Trabalho, Tributário, Empresarial e Ética Profissional. Essas sete disciplinas, o conteúdo não é tão extensivo assim e somadas dão mais de 40 pontos. Então já daria para ser aprovado somente com essas disciplinas. Recapitulando, Constitucional, Administrativo, Trabalho, Processo do Trabalho, Tributário, Empresarial e Ética Profissional. Essas são as principais. Agora, se você quer dar uma revisada em outras disciplinas, você quer tentar fazer uma preparação um pouco mais completa, para não ficar só nessas, vamos lá, a gente tem aí praticamente seis semanas até a prova. Aquelas disciplinas pequenininhas, Ambiental, Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Internacional, que tem só duas questões cada. Se você quer muito estudar elas, tire três dias só, só três dias, estuda elas. Aí você divide em blocos as disciplinas que você vai estudar. Estuda primeiro aquelas maiores, Civil, Processo Civil, Penal, Processo Penal. Depois que você terminou de estudar esse bloco de disciplinas, monta um outro bloco intermediário, por exemplo, com Constitucional e Administrativo. E aí, mais para o final, você estuda as que sobraram, né? Que basicamente vão ser Trabalho, Processo do Trabalho, Ética, Tributário e Empresarial. Então, você separar em blocos é melhor? Porque se você tentar estudar tudo ao mesmo tempo, vai virar uma confusão na sua cabeça. E se você tentar estudar todo o conteúdo de uma para ir começar a outra, já não dá mais tempo de fazer isso. E não é uma boa também. Então, monta blocos, sempre fazendo revisões, que é muito importante. E, claro, respondendo questões, né?